Obrigado. O que a gente percebe na prática é que muita gente, como eu, pensa em muito melhor, pensa só em projetos. Não. Alguém começou? Chefe Rodolfo, chefe Vanessa, eu acho que a gente já pode começar, não é? Sim, já podemos. Com a palavra, chefe Rodolfo. Boa noite a todos. Começar com a apresentação da nossa equipe. Hoje vamos falar sobre plano de segurança para atividade fora da sede. É muito importante e não pode faltar a existência desse plano, o checklist, a vistoria no local antes da atividade, custos responsáveis por cada setor. Obrigado, professor. Chefe, só vamos fazer a bandeira antes, um pouquinho? Por favor, chefe. Chefe Vika, compartilha conosco. Só um minutinho, então. Obrigado. 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 Bom, pessoal. Em saudação à bandeira, firmes. Obrigado. 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 Descansar. Alguém faz a oração? Eu que vou fazer, chefe. Chefe Vanessa. Por favor. bondoso pai, estamos hoje reunidos para aprender um pouco mais em como cuidar com segurança dos nossos jovens. Através desse curso, tivemos a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que somaram no nosso conhecimento. que esteja sempre conosco, clareando nossos pensamentos e caminhos para conseguirmos realizar atividades para os nossos jovens. Em nome de Jesus, amém. 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 Certo, chefe. Obrigado pela oração. Chefe Vanessa, poderia compartilhar a apresentação dos membros da nossa equipe, por favor? Pessoal, a equipe 7 Recoy, a gente conta com a participação da chefe Vanessa, escoteira no 22º Grupo Escoteiro Recoy, em Sorocaba. Ela que sugeriu o nome da nossa equipe, e é graças ao nome do grupo dela. Ela é uma corretora de seguros e é nosso oráculo dessa live. Chefe? José Severino Bezornia, desculpa, chefe. Conhecido como Chefe Vica, chefe do Grupo Escoteiro Jaguarete, 98º, Campinas, São Paulo. Ele é contador e professor de universidade e aposentado. Ele será nosso palestrante de hoje. Aquele que fuz fala, Rodolfo de Souza, sou do 33º Grupo Escoteiro de São Paulo, Templários. Sou analista de melhoria contínua e vou fazer uma parte da apresentação da live. Chefe Tadiana Balog, assistente-chefe do Ramescoteiro no grupo K2. 89º, São Paulo. Gerente operacional de loja. E ela é uma, além de fazer a oração da live, ela ajudou bastante no que a gente vai discutir. Pessoal? Daís Sanches Valentins Martins. Assistente no Ramescoteiro no Grupo Escoteiro Valentino Balestro, 42º. Mojimirim, São Paulo. Fisioterapeuta. Ela fez toda a diagramação do material que estamos apresentando hoje. E esses são os membros da nossa equipe, certo? Vou passar a palavra agora para o chefe José, para ele fazer a apresentação do tema que a gente vai discutir hoje, que é plano de segurança para atividade fora da sede. O áudio está mutado, chefe. Desculpa. É que aqui é onde eu moro o barulho é intenso. Pode por então, chefe Vanessa? Então, pessoal, a nossa live hoje é sobre plano de segurança para atividade fora da sede. Pode mudar, chefe. Então, eu acho muito importante qualquer coisa que a gente vá fazer no movimento escoteiro, a gente sempre tem que ter em mente que a nossa Bíblia é o POR, certo? Que é o princípio, organização e regras, tá? E eu friso muito essa regra 140, que o que é? É a orientação geral sobre segurança, tá? A participação de mesmo juvenis em atividades escoteiras fora da sede está condicionada à autorização de seus pais, nunca podemos esquecer isso, ou responsáveis em documento específico para a respectiva atividade. Para os jovens maiores de 18 anos, não é necessária a autorização dos pais ou responsáveis, mas é indispensável a autorização da diretoria unidade escoteira local. Então, sempre tenham isso em mente. Qualquer atividade que for fazer fora de sede tem que estar condicionada à autorização dos pais, os responsáveis e do diretor, da diretoria da unidade. Ok? Pode mudar, chefe. As primeiras providências que devem ser tomadas, tá? Até depois eu vou apresentar para vocês um checklist sobre as providências que devem ser tomadas. Local e data de atividade, divulgação, definição de patrocínios, orçamento da atividade. Vamos falar depois sobre o orçamento, definição do patrocínio e definição do programa a ser seguido, inscrições e prazos. Ok? Pode mudar, chefe. Local e data da atividade. Após a definição do local e a data da atividade, devemos visitar e inspecionar o local antes da atividade. Eu peço atenção a vocês nisso daqui, que depois nós vamos passar um vídeo, um desenho animado. Vocês vão perceber muito dessas características que não foi seguida no desenho, tá? Após a definição do local e data da atividade, devemos visitar e inspecionar o local antes da atividade, para que o perigo seja minimizado. Possuir mapa de acesso e definir quais meios de transporte serão utilizados. Muito importante isso daí. Verificar se o local possui suporte de segurança de hospitais, caso haja alguma eventualidade aconteça. ter a certeza que o local escolhido possui a infraestrutura adequada que comporta o número de jovens que irão participar da atividade. Isso aqui é bem básico, tá, pessoal? Isso aqui não pode fugir. Qualquer atividade que você vai fazer não pode fugir muito disso daqui. Tipo que nem, só para elucidar uma vez, isso há muito tempo atrás, nós fizemos uma atividade quase que estadual na área de frente aqui do aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas, que é a área da aeronáutica, né, reservada da aeronáutica, nós fizemos um grande acampamento ali. Só que, é aquela coisa, teve que visitar o local, correndo um sério risco de cair um avião a cabeça, como sabe, até cobramos, mas é, entendeu? Foi tudo uma coisa planejada, pedido de autorização para a aeronáutica, tudo para poder fazer esse grande acampamento ali, tá? Tinha muita gente, muito jovem, muito jovem mesmo. Pode avançar. A divulgação do evento deve ser feita com, no mínimo, 30 dias de antecedência e todas as informações necessárias devem ser passadas, tais como data, local, meio de transporte, custo e público-alvo, ok? Pode avançar. Definição de patrocínio. Esse que é complicado, né? Porque, muitas vezes, a gente sabe quem é escutista e quem já participou dos ramos, sabe que é complicada essa questão do patrocínio, né? A gente sempre tem que apelar para o patrocínio, né? Que seriam os pais dos integrantes do grupo para poder ajudar a gente, né? Porque é complicado, né? Porque reunir com toda a equipe e verificar a possibilidade de solicitar patrocínio para comerciantes, empresários locais, a fim de reduzir os custos e, assim, permitir que o maior número de jovens possam participar das atividades. O patrocínio pode ser em forma de doações, materiais, como alimentos, itens de engenho ou até mesmo espécie. Isso aí é questão de se você vai fazer um almoço no próprio grupo ou, então, fora, vai fazer um grande acampamento, alguma coisa. Eu acho que é muito interessante usar essa técnica, digamos assim, né? De contar com patrocínios, né? Para avançar. Orçamento da atividade. Agora eu estou na minha parte, que é a área... Como a minha área era financeira, eu estou também na área financeira de um grupo, no grupo de AGU-LT, isso aí mexe muito comigo, essa parte aí. Deve ser realizado de fora, completa o levantamento dos custos, certo? Da atividade, o qual deve incluir todo e qualquer gasto para que possamos fechar um valor de inscrição justo a todos. É fácil fazer isso? Aparentemente, pode até ser, mas não é, gente. Não é, não, porque tem uma série de coisas que envolvem aí, tá? Mais para frente, eu vou disponibilizar para vocês um link de um grupo escoteiro José de Ancheta, que eles têm um curso básico para orçamento de atividades, tá? Você dá um certificadinho, dá uma planilha muito interessante. Eu já fiz isso daí no começo do ano. Eu fiz e está aberto aí o link lá para fazer esse curso, digamos assim, tá? Muito interessante. Depois daí, no final, eu passo o link para vocês, tá bom? Pode avançar, chefe. Definição do grupo a ser seguido. Devemos ter bem detalhado uma base de atividades a serem seguidas e devemos pensar em atividades atrativas e variadas. Procurar atividades que envolvam artesanato, cultura, e lembrar que incluir atividades que englobam sua estabilidade ou ação comunitária. A gente pensa assim, mas o que tem a ver isso aí com segurança, alguma coisa assim? Nós vamos discutir muito sobre isso daí, tá? Pode avançar, chefe. Inscrições e prazos devem ser bem definidos, né? As taxas de inscrições, assim como a taxa para espalhamento para mês, devemos justamente com a ficha de inscrição solicitar que os padres do ponto de vista preencham uma ficha de saúde. De extrema importância que a autorização seja assinada e preenchida corretamente. Porém, vale ressaltar que a autorização não nos livros da nossa responsabilidade com os jovens. Ok? Pode avançar. Vale a pena ressaltar que para alcançar um bom resultado em qualquer atividade proposta, é necessário ter planejamento. Gravem bem essa palavra. Planejamento. Tanto o planejamento aí envolve, que nem nós podemos ver, a parte de parte financeira e principalmente a parte de segurança. Ok? Pode avançar, chefe. Então, pessoal, é o seguinte. Agora vamos debater um pouco isso daí. No sentido... Agora a palavra está aberta aí para todo mundo que queira discutir sobre o assunto da questão de segurança. Tá? O que vocês acham fundamental? Primeira coisa que a gente deve fazer em qualquer atividade fora da sede, né? Qualquer excursão, caminhada, qualquer coisa que a gente deva fazer em questão de segurança para os jovens e para os escotistas também, né? Alguém quer falar alguma coisa? Ter a autorização dos pais. Sim, importante, né? Muito importante. Primeira coisa é isso daí. Está atento, muito atento, à questão... Isso aí normalmente é lançado no Paxos, né? A questão da ficha médica dos associados, né? Porque isso aí precisa... É uma questão também que você precisa... Precisa ficar esperto, digamos assim, com isso daí, né? E primeira coisa, pela responsabilidade para o chefe escotista, para se ter um respaldo, ele precisa ter em mãos ficha médica dos jovens que vão participar. Ah, mas é muito preciosismo, muito cuidado. Não, não é isso. Vamos supor que você vai fazer uma caminhada ou vai fazer uma trilha. Nós estamos falando de atividade externa, né? Questão de segurança. O jovem vai fazer uma trilha, vai fazer uma caminhada, vai fazer qualquer coisa, de repente é picado por abelha, digamos assim. Se você não sabe que o jovem pode ser alérgico, a picada de insetos, de abelha, alguma coisa assim, como é que vai fazer? Você vai falar, ah, não, vai passar uma coisinha na mão dele, né? Ou no local passar uma pomadinha, alguma coisa e falar, não, tá bom, vamos continuar. Não é assim, né? Então, é complicado. Tem que tomar muito cuidado. Primeira coisa, autorização dos pais, sim, para o chefe ficar resguardado e para a diretoria de grupo também estar resguardada. Vocês sabem que qualquer coisa que aconteça fora de sede, tanto dentro como fora, a chefia e o diretor-presidente são responsáveis, né? Servir criminalmente. Então, tem que tomar cuidado. Pode falar, Juarez. Ô, chefe. Oi. É... Eu concordo com o senhor e eu vou um pouquinho mais longe. Eu acho que quando vai fazer uma atividade externa, por exemplo, eu não tenho essa sepsia de um olho clínico voltado à segurança, como o senhor não tem, porque a formação do senhor é outra. Sim. Então, eu acho que quando vai ter uma atividade assim, vai ter mato, rio, deveria ser focado, pode ser dentro do distrito, achar uma pessoa que tem essa sepsia, tem esse olhar clínico, né? Sim. Voltado... que ele vá junto com o chefe que vai fazer esse acampamento. Sim. Para ele olhar e falar, olha, cara, é muito perigoso. Sai fora, vai para outro lugar. Porque a gente... Eu fui fazer um acampamento, eu cheguei... A primeira vez que eu fui fazer um acampamento quando eu entrei no movimento de corteiro, eu achei lindo eu estar no meio do mato, montando aquela... Barraca. Barraca. Eu não tinha a visão. Eu não tive a visão. Graças a Deus, não aconteceu nada. Mas eu não tive a visão, por exemplo, ah, um galho... Essa árvore, esse galho pode cair, sabe? Então, precisa ter uma pessoa que tenha a visão, o olho clínico para isso. É muito importante a segurança. Sim. Isso aí, inclusive, viu, Jareza? A questão é a seguinte. No checklist que normalmente a gente tem que fazer, né? Para qualquer atividade, alguma coisa, é você fazer a visitação do local. Não se deve chegar assim de sopetão no local, entendeu? Eu falo, ah, vamos escolher tal lugar e vamos lá e vamos fazer. Não. Não deve funcionar assim, tá? Um dos pontos principais é você fazer uma vistoria técnica, vamos dizer assim. Se a gente não tem capacidade, né? Como a gente falou, eu não sei, vamos supor o que vai fazer na beira de um lago, você não sabe. Se o lago é fundo, se não é, se dá para banho, você não conhece. Então, tem que fazer uma vistoria junto com alguém que conheça ali o local, um mateiro, sei lá, um sitiante, um chacareiro, tudo isso aí. Isso aí é muito importante. Sem contar que você tem que ter, dependendo da atividade que você for fazer, dependendo do número de pessoas que você tem que fazer, você tem que acionar polícia rodoviária, para a coisa, bombeiros, resgates, entendeu? Ambulância, se tiver o caso, e se for o caso, equipe de salvamento, essas coisas, você tem que ser, você tem que, você tem que notificar e ter, estar ciente de tudo isso daí. Sem contar que a comunicação, né? Que é uma coisa importante hoje em dia, né? Segurança. Você vai para um lugar onde não tenha sinal de celular, como é que você vai fazer? Exatamente. Exatamente. Entendeu? Se um jovem passar mal, ou se alguém passar mal, ou se até, sei lá, se for uma grande quantidade de tropas separadas, como é que você vai se comunicar? Entendeu? Antigamente era através do pedroquismo de radiocomunicação, os opt-talks, mas hoje em dia é celular. Entendeu? Mas para o uso do celular, você tem que, né? Tem que ter, tem que ter, digamos assim, uma área, uma área que tenha, tudo isso daí tem que ser previsto, infelizmente, para minimizar, para minimizar os problemas que possam acontecer. Exato. Jóia. Juliana? Oi, boa noite, chefia. Tudo bem? Boa noite. Com relação, né? O que o chefe falou, né? Sobre um pouco da inexperiência, de quando você entra em algum ramo, você vem de dirigente, que não tem essa percepção. Por isso que, assim, eu acho importante vocês falarem que o planejamento é tudo, né? Sim. Então, vocês nunca podem estar sozinhos, né? Porque, para você fazer um planejamento de atividade externa, primeiro você faz o planejamento, e aí você tem que enviar para o seu diretor de métodos, para que ele valide a sua programação. se ele vê risco já na sua programação, ele já vai te falar, olha, isso aqui não está adequado, né? E aí, quando você for fazer a visita no local, você também tem que passar o feedback dessa visita, né? Então, para uma atividade externa, você tem que fazer um planejamento muito, muito lá atrás, né? E a diretoria, ela tem que estar junto com você, né? Não dá para o jefe falar assim, está aqui a atividade, né? Não, não pode assinar, não sabia, não... É, porque até legalmente, o grupo responde por qualquer risco, né? Então, esse feedback, essa parceria e esse feedback do diretor de métodos com a diretoria, né? Do grupo, ele tem que acontecer, né? Nessa segurança da atividade. E uma coisa que ele colocou, assim, de ter um especialista em segurança, alguém mais capacitado, né? No nosso... No distrito em que eu faço parte, né? Nós temos um diretor de segurança dentro do distrito, né? Então, é uma coisa legal para se pensar, né? Nos outros distritos. Então, nós temos um responsável pela segurança de atividade. Então, se você tem alguma dúvida, você pode consultar essa pessoa, né? Para alguma atividade. É, não... É que, desculpe a pergunta, o seu distrito qual é? Eu estou no Santo Amaro. Santo Amaro, né? Em São Paulo. São Paulo. É, então, é interessante. Eu não sabia desse detalhe que tinha a diretoria. Olha, é uma boa dica, entendeu? Procurar, procurar através da diretoria do distrito, ver, né? Quando você for fazer uma atividade, entrar em contato com a pessoa, né? E até mesmo porque, né? Se não tem no seu distrito ou na sua região alguém, o comissário buscar dentro de outros distritos, né? Alguém que possa ajudar, né? Justamente. É uma coisa, é uma coisa interessante para ser falado e para ser colocado em prática. Porque isso daí, se você for ler para receber a coisa, você não vai ver isso daí, tá? Isso aí é uma ideia muito interessante que a gente deve avaliar isso daí sim, entendeu? Porque se você for ver em questão de segurança as coisas, que tem, né? Existe N trabalhos sobre isso daí, entendeu? Se você for consultar na internet, pela UEB mesmo, por qualquer coisa, você vai ver N coisas. mas essa parte do distrito não tinha conhecimento não, mas é interessante. Eu vou procurar saber mais, me aprofundar mais nessa parte aí. Obrigado. Tudo está bom, Jeff. Boa noite. Pela colocação, Jeff. Porque eu achei muito legal isso aí, porque, entendeu? É um respaldo que a gente tem, né? Sim, sim. As atividades distritais aqui, pelo menos, elas não vão para frente sem o aval desse diretor de segurança. Então, se ele vai fazer a visitação, ele verifica a programação, se ele vê que não tem todos os equipamentos, né? E pessoas especializadas, ele veta a atividade, né? Então, é assim que funciona. Beleza. Muito legal, viu? Alguém quer falar mais alguma coisa? Colocar mais algum... Algum adendo aí? Falar como é que foi, se teve algum problema em alguma atividade que vocês foram fora de... fora da sede de vocês? É, uma coisa que é até interessante falar, principalmente quando eu fui chefe de tropa sênior, né? Tinha um pessoalzinho que gostava muito de acampar, só que o que eles faziam? Eu fiquei sabendo que chegaram um dia que eles foram, só que eles foram acampar de uniforme. Acampar de uniforme. Fizeram acampamento por eles lá e foram com o uniforme do grupo. Então, falei, hum, eu soube daquilo ali. Falei, ai, 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 ai. Olha a caca feita, né? Você imagine se um... se deve... deve o chefe de tropa sênior, escoteira, deve orientar muito bem aos jovens que não devem fazer isso e muito menos, muito menos fazendo qualquer coisa uniformizada. Porque aí eu fiquei pensando, tudo bem que eles eram bem incapazes, digamos assim, mas o previsto é imprevisto, pode acontecer várias coisas. E olha o perigo, se acontece algum acidente, alguma coisa, jovem uniformizado, olha a bucha para o grupo. Então, fiquem atentos daí, oriente para quem é de tropa-sênios, poteiro, de pioneiro, sei lá o que que seja, se for fazer acampamento fora de grupo, esquece o uniforme, entendeu? Não vai uniformizado, não, porque senão é B.O. para chefia e B.O. muito maior para o presidente. Então, é complicado esse tipo de coisa, né? Então, são regras de segurança até também, a gente falar numa questão de vamos fazer uma coisa inocente, fazer uma caminhada, tá? Primeiro, vocês sabem como é que deve ser feita alguma caminhada. Se for em estrada, orientação do DR, pedir autorização, dar autoridades competentes, ter apoio, se for o caso, o resgate, alguma coisa assim, né? Uma série de coisas, ok? Eu vou disponibilizar aqui para vocês, eu não sei se é... Eu acho que a chefe Vanessa, pode disponibilizar aquela checklist sobre segurança, chefe? Vou pegar aqui, posso sim. Ok. Enquanto a chefe... Ah, você já achou? Ah, tá. Então, vocês estão vendo? Todo mundo está vendo essa autorização? Rodolfo, está vendo? Sim, chefe. Eu estou vendo aqui a autorização, né? Os participantes estão vendo a autorização? Sim, chefe, dá para ver sim. Ah, dá para ver, né? Legal. Pode abrir o microfone para falar, tá? Não fiquem acanhados, não. Aqui, então, o que que... O que que traz essa... Essa autorização aqui, tá? Para que ramo essa autorização é? Para ser um acantonamento, ser um... Acantonamento... Uma excursão, uma atividade social, alguma coisa assim, tá? Pode ir descendo, chefe. Aí tem todos os dados aí interessantes para fazer um checklist para fazer uma atividade externa, tá? No visite de segurança. Tudo bem? Então, se você puder pôr no... Aí no chat, chefe, para poder disponibilizar para o pessoal. Se eu não conseguir aqui, eu coloco lá no grupo do WhatsApp. Ah, beleza. Beleza. Interessante. Porque daí tem mais pessoas que podem utilizar também. Os participantes podem utilizar, tá? Eu vou... Aí tem todos os detalhes, os materiais, atividades programadas, para eventos, aquela coisa toda, parará, parará. Parará. É um checklist bem completinho, tá? Isso aí, se a pessoa seguir isso daí, não... Como é que se fala? Miniminiza bem a chance de dar alguma coisa imprevista, tá? Eu vou pôr aqui para vocês uma... Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui. Isso aqui é um grupo, chama-se Grupo Escoteiro José de Anchieta, tá? Eu acho muito interessante, apesar de vocês não forem, talvez, não vão mexer com essa parte financeira ou a parte, assim, de atividade escoteira, essas coisas aqui em questão de... de vocês não... Está bem separado o grupo de vocês. Ah, não, é o diretor financeiro que se preocupa com isso e tal. Eu acho que toda chefia deveria ter consciência disso daqui, tá? Porque isso aí, como a gente sabe, o grupo não é de uma pessoa só. Por isso que eu falo Grupo Escoteiro. É participação dos jovens e dos adultos ajudando os jovens, né? O movimento escoteiro foi feito de jovens para jovens. Então, a gente tem um papel de ajudar, de apoiar. Eu acho muito interessante vocês... entrarem nesse endereço que eu vou disponibilizar depois para vocês. Eu acho que eu vou pôr até no WhatsApp também. Eu acho que a chefia falou bem. Que assim, mais pessoas podem utilizar. Chama-se Dominando o Financeiro em Atividades Coteiras, tá? É um pequeno curso de... De uma hora, mais ou menos, uma coisa assim. Vai ter bastante interessante. Então, é bem explicadinho a questão de você em que caso o financeiro forza o controle, sabe? Como que você deve fazer etapas do controle financeiro, o planejamento financeiro deles, entendeu? Como que deve ser feito o levantamento das necessidades, o que você vai fazer. É muito interessante mesmo, sabe? Então, eu vou disponibilizar para todo mundo lá no chat, tá? Isso aqui. Muito legal. Mas agora eu vou passar para vocês aqui, que é o seguinte. Eu vou passar um desenho para vocês, tá? E eu pediria que vocês prestassem atenção no desenho, que depois nós vamos debater em cima dele, tá? Especificamente a questão de segurança do... Tá saindo o som, né? Chefe, acho que tem que tirar... Tá saindo som? Tem que dar um alt-S. Não, ele está sem som? Não. A gente não está aparecendo o vídeo, está aparecendo o som. Ah, não está aparecendo o vídeo? Desculpa. Desculpa. Então, vamos voltar aqui para ver o que está... No alt-7. Só um minutinho, só um minutinho. Está calma nessa hora. E... Tá. Deixa eu... E... A imagem está aparecendo aí, né? Sim, agora está. Tá, beleza. Só um minutinho. Aqui que eu vou... Sherson. Beleza. Vamos lá. Vou voltar aqui. Então... Como várias pessoas aqui já tinham... Já... Já puseram aqui no chat, quer dizer, absurdo, né? O que ele... Peraí, deixa eu desligar aqui o coisinho aqui. Então, vamos lá. O que vocês acharam aí do... Do desenho? Quais são os pontos favoráveis e os pontos contra a segurança aí? Podem falar. Não só estou perto, não. Pode ser um de cada vez. Na opinião... O que você achou, chefe Juarez? Chefe, eu achei assim que... Você viu a questão da árvore, né? Exato. Era o que ficou ficado aí. Teve um planejamento que era acampar, né? O olhar clínico de segurança, questão de segurança, onde ele estava, que tipo de animais... Você vê ali tem... Como já não é a primeira vez que eu assisto isso daí, a primeira grande falha dele ali foi no planejamento ou visita do local, né? Não teve nenhuma, né? Você imagina se acampar perto de um vulcão. Quer dizer, existe esse vulcão nos Estados Unidos, existe ainda. O dia que ele... Se ele entrar em erupção mesmo, se ele se tornar ativo, aquilo ali com certeza vai acabar a grande parte dos Estados Unidos, como se não afetar o mundo inteiro, por causa da fumaça da cinza. Existe ainda esse local. Ali, logo de cara, já estava errado do local que ele foi, né? Não teve... Não dá nem para descrever, né? Qual outra coisa aí que alguém se habilita a falar e percebeu alguma falha ali ou alguma coisa que fizeram certo? Oi, chefe. Celso Costa Curta, Grupo Escoteiro de São Paulo. Oi, boa noite, chefe. Boa noite, Aleta. Sempre a Aleta, seja bem-vindo. Obrigado. Uma coisa que já... Acho que até por característica do próprio desenho, mas que para nossas normas está completamente errado, é que tem apenas um adulto acompanhando a atividade. É, vê que... Ali, se o pato Donald se machuca, os três ali... Os três ali estão sozinhos numa atividade, né? Então, estamos sozinhos. E outra coisa, né? Ali, que nem eu brinquei, até eu brinquei quando passei a primeira vez isso daí para os lobinhos, porque numa atividade que eu fiz de grupo, eu passei para eles para ver a opinião deles, né? Para eles prestarem atenção e ver a opinião deles. Ali, quem criou o roteiro, eu, com certeza, nunca fazia parte do movimento, né? É. Movimento escuteiro. Nunca fez, né? Eu sabia, acho que... Sei lá, alguma coisa, vi alguma característica do chapelã, do lenço, alguma coisa assim, tal, 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 tal. Mas qual que... Vamos puxar, turma aí. O que mais vocês acham que estava errado ali? Que deu errado ali? Que ele deveria ter, digamos assim, suprimido... Só para trazer a discussão do chat aqui para vocês, a chefe Tatiana observou que o treinamento de primeiros socorros dele foi excelente. Foi? Você viu o jeito que ficou a perninha dele ali, né? Quer dizer, outro detalhe. Tudo bem, tinha históricos de primeiros socorros? Beleza, tinha. Mas a técnica utilizada foi certa? Não. Não. Já não foi. Questão de segurança. O que mais? Vamos falar em segurança em acampamento. E a técnica que ele usou? A técnica que ele usou de amarra? O que vocês acharam? Amarrar um pedaço de... Amarrou um pedaço de corda na árvore, puxou o nó que ele fez ali, ó. Se aquele nó desmancha, leva tudo embora. O galho, né? É, você viu que foi tudo embora. Quer dizer, não tem domínio de técnica de nós. Quer dizer, outra falha. Questão de segurança também. A primeira, ele logo de cara, quando ele manda o sobrinho dele achar lenha, né? Quer dizer, você imagina, você viu o tamanhinho do machado? Quer dizer, você vai dar para um lobinho, digamos assim, cortar lenha? Jamais, né? Jamais. Indo mais para frente. O que eu achei interessante ali, até para dizer que uma parte boa até da técnica dele, foi a técnica de socorros que eles usaram, né? Um foi segurando a mãozinha do outro lá e puxar o pato lá, né? Ali foi uma coisa interessante. Mas também foi a única coisa interessante que eu vi ali. Não vi, primeiro, de socorros nenhum, praticamente. Quer dizer, a questão logo de cara dele acampar em um local de vulcão, de perigo ter erupção. A parte de ter animais também, né? Animais. Por causa do urso. Agora, tem uma coisa interessante ali, que não sei quem chegou a... Quem já teve a oportunidade de ver a parte de segurança de acampamento, de montagem de barraca. Bom, primeiro que na parte da montagem da barraca foi totalmente ineficiente, né? Primeiro, por usar um galho assim, esticar, não desse para fazer isso. E outro que fez um nó ali totalmente errado, que não era fazer aquele nó, tanto é que não deu certo. Outra coisa foi... É muito importante ali salientar também, que a gente deve orientar na questão de acampamento, na questão de comida, né? Você viu que tinha mel ali. E uma das regras básicas de acampamento e a questão da segurança é não levar coisas... Não levar doce, né? Não levar doce. Tem que fazer, quando for... Tem que ter a revista mesmo das guloseimas para que a criança não levar, porque se imagina se são... Fazem parte da regra de segurança, né? A coisa de você não levar guloseima, não levar doce, não levar coisa de vidro, objetos cortantes, nada disso. Então, ali, não sei se o pote devia ser de vidro, mas estava errado e estava errado de levar mel também. Quer dizer, outra coisa errada que estava ali. E, por último, ali, eu gostaria de... Que vocês lembrassem um pouco a atenção na hora que eles estavam deitadinhos ali. Tinha um perigo ali iminente ali. O que vocês acham que era? O fogo. Justamente, o fogo. E tem mais um ali. Tem mais um. Pode falar. Os três foram dormir ao mesmo tempo, né? Tinha que ter um que ficasse de vigília. Ficasse de vigília, justamente. Já que é um lugar perigoso, tem fogo aceso. Pô, bicho, aquela coisa toda, né? Mas a questão do... O chefe de Oredo falou bem. A questão do fogo. Quer dizer, primeiro, um fogo totalmente errado. Não é para fazer fogo daquele tipo. Tinha objetos em cima, né? Mas tudo bem. Vamos esquecer até objetos em cima ali, mas vamos falar na questão da fogueira. Que é uma regra de segurança também para você fazer. Eu não lembro. Parece que a fogueirinha deles estava assim ainda, né? Estava de pé. Não deve-se fazer esse tipo de fogueira assim. Muito menos a distância que estava. E outra, que normalmente, para a fogueira para aquecer, você tem que fazer aquela fogueira refletora. O que é? De você pôr pedras atrás, né? Como se fosse uma parede. Ou até próprio tronco, algumas coisas mais difíceis de queimar, para dar o calor bater ali e voltar. para a questão da barraca ali. Para aquecer a área da barraca. A fogueira também está errada. Quer dizer, ali o desenho está tudo errado. Vou falar a verdade. Em questão de segurança ali, nota zero para eles, né? Não deixa de ser uma forma de orientar os jovens, as coisas nas questões de segurança. Ali tem vários itens ali que devem ser observados, assim, na questão da segurança, tá? Porque a segurança em si não é só... Ela é bem abrangente, entendeu? Foi o que eu falei para vocês. Na questão de você montar a barraca, de você fazer fogo, no que você vai levar de alimentação. A própria montagem das mochilas é uma questão de segurança, entendeu? Não deve ser nada pontiagudo, nada com vidro, entendeu? Tudo tem que ser... Até mesmo, se você quer saber, até mesmo aqueles descartáveis, aqueles gafos ou então copos descartáveis, alguma coisa assim, que aquele material é quebrado, não deve ser levado em acompanhamento. É questão de segurança, tá? Alguém mais quer comentar alguma coisa? É, estão falando aqui do chefe assumir a machadinha, né? Ao invés de ter na... É, justamente. Porque você... O ruim ajudando o pior. Então, fica o negócio meio difícil, né? Então, ali tem que ter, né? Para você seguir com o acampamento, você tem que ter o pessoal também um pouquinho... treinado para você fazer, né? Se você não sabe, você tem que... Que nem o próprio chefe de aula falou. Se você não conhece o local, tem que ter um guia, tem que ter um mateiro, uma pessoa que conheça o local. Se você não sabe fazer nó, tem que ter uma pessoa que saiba fazer nó, né? Na tropa ou no acampamento. Se você não sabe... técnicas de mateira, alguma coisa assim, cozinha, alguma coisa, tem que ter alguém especializado. Senão, não pode ficar no Deus dará, né? Porque tudo é questão de segurança. Nós estamos lidando com vidas ali. Vidas dos jovens, né? Até a própria... A vida nossa, né? Está ali em jogo. Então, tem que ser tomado muito cuidado com a questão de segurança. Ok? Alguém mais quer falar alguma coisa? Está todo mundo quietinho. Passamos do horário... Mas está bom. Vamos... Podemos encerrar, então, chefia? Chef Vanessa? O papo está tão bom, queria ouvir mais coisas do pessoal aí, mas está todo mundo quietinho. Nós estamos com sono. Obrigada, chef, pela sua participação. Chef, eu assumo a palavra para fazer o agradecimento final dessa live. em nome da equipe SETE, Recói. A gente gostaria de agradecer bastante a todos os participantes que puderam estar presentes, aos que interagiram com a gente, ajudaram nesse debate, e principalmente a todos os chefes responsáveis por esse curso do Amazonas. Muito obrigado pela oportunidade que estão nos dando. Em especial aqui do Templar, a gente queria fazer um agradecimento para o chefe Moisés, Luciano e Rodriguinho, que sempre nos ajudam bastante. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo para a gente, tá? Chefe Vanessa, passa a palavra. Vamos para o arreamento da bandeira e depois a oração. Opa, eu acabo esquecendo aqui, chef. Ah, você quer fazer, chef? Não, não, pode fazer, chef. Pode fazer isso daqui. Escotistas firmes. Saudação à bandeira. Firmes. A Tatiana vai conduzir para nós a oração final. Com você a palavra, Tatiana. Obrigada, chef. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu tive um probleminha aqui no computador e deu ruim. Na verdade, eu queria fazer só uma reflexão, tá? Agradecendo, assim como o Rodolfo falou, a oportunidade de estar presente nesse curso como um todo, né? No curso inteiro. E participar dessa live, a presença de vocês. Eu creio que a gente agregou muito conhecimento. Lógico que a gente nunca deve parar de aprender, né? A gente está só no início da nossa caminhada, né? Então, é mais nesse sentido de agradecimento por poder fazer parte desse movimento que é tão bacana, tão especial. Poder fazer parte, né? Desse grupo, desse grupo de estudos, né? E por ter conhecido pessoas, assim, do Brasil inteiro. Isso é uma coisa... É o interessante do online, né? Essa questão. Apesar da gente não poder se tocar, se abraçar, fazer lá as atividades, né? Ao vivo e pôr a mão na massa, né? Digamos assim. Mas essa interação cultural que a gente tem aqui é um fator importante. Eu acho que bacana até pra gente também passar isso pros jovens, né? Essa questão da mistura que é o nosso país, a diversidade que é o nosso país, ensinar o respeito, a tolerância, né? Então, minha oração, na verdade, é uma reflexão nesse sentido, de agradecimento, né? Por poder fazer parte e estar aqui com vocês e ter podido aprender e passar um pouquinho do nosso conhecimento aqui nessa nossa live de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, curtido, aprendido um pouquinho e pegado, pego alguma coisa aí pra levar também pros jovens esse vídeo, né? O desenho é bem bacana nesse sentido, tá bom? E é isso. Obrigada, chefe Tatiana. E nós estamos aqui desejando uma boa noite pra todos vocês e até amanhã. Boa noite, gente. Sempre alerta. Sempre alerta, pessoal. Fiquem em paz. Boa noite. Esquecemos da foto, hein? Segura o pessoal. Vê se não dá pra tirar uma foto do pessoal. Ochef, você consegue disponibilizar também essa animação aí do Pato no WhatsApp? Já tá lá no grupo, mas a gente manda o link pra você, sim. A gente põe tudo isso aí, e tudo que a gente conversou aqui, a gente coloca lá pra vocês. Eu quero mandar pra minha patrulha. Você sabe que quando eu vi o chefe da Alessia, que quando eu passei esse barilho, ela tava falando tem muito, tem muito, tem muito...